Acertado com o Cruzeiros, zagueiro argentino Vilauba, reforçará defesa celeste. Diretoria do Cruzeiro recebe aval do Argentino Juniors, e zagueiro Lucas Vilauba será mais um reforço celeste para a temporada. Veja condições do negócio. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Enquanto se prepara em campo para o clássico com o Atlético neste sábado dia 3 na Arena MRV, o Cruzeiro segue atuante nos bastidores em busca de reforços para o elenco. O clube já acertou a contratação do zagueiro argentino Lucas Vilauba. A diretoria celeste já recebeu o aval do Argentino Juniors, clube de Vilauba, em relação à forma de pagamento da transferência do zagueiro. Inicialmente, Vilauba vem para o Cruzeiro por empréstimo, ao custo de 400 mil dólares. No acordo entre os clubes, já fica definida também a opção de compra dos direitos federativos do atleta ao final do empréstimo. Caso o jogador tenha bom desempenho e o Cruzeiro decida contratá-lo de forma definitiva, terá que pagar mais 800 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais, ao Argentino Juniors. Desta forma, o valor total da negociação chegaria a cerca de 6 milhões de reais. Zagueiro canhoto de 29 anos, de 1,77 de altura, só aguarda o término da conclusão dos trâmites burocráticos entre os clubes para acertar sua viagem a Belo Horizonte, para passar por exames médicos, e assinar de fato o seu contrato com a Raposa. O jogador chega com o aval do técnico Nicolás Larcamon, que conhece o atleta desde a época em que trabalhou no futebol argentino. Vilalba é considerado um zagueiro técnico e com boa qualidade na saída de bola. E aí, torcedor, aprova a contratação desse zagueiro argentino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!